Aquele é o de todo estado, vem pra essa região Sinal de zoeira aqui, tão na organização Desenha-se o Rio de Janeiro e o Sul Por isso é que eu dou início na linda concentração Vim cantar de coração, esta missa que convém A missa que encantou, nada falta e tudo bem Digo a nossos companheiros, que não gostar de zagueiro Não vou chamar de ninguém Moçada bonita e feita, tem rainha do vaqueiro Tudo montado a cavalo e a gente segue o roteiro Recebendo a homenagem de Cristo que é verdadeiro É que tu motiva que eu me acho bem conformado Um mais velho, outro mais velho E com certeza vem contado Eu sei que todos vocês este cor e pega dado Tem que cantar inspirado nessa tarde cor de creme Quando eu canto o povo escuta, quando eu chamo alguém gême E com essa abertura da liberdade de creme A liberdade de creme, com certeza e sensação Me alegro quando ali no nordeste pela manhã Eu digo adeus, companheiro, desta missa de vagueiro Pra me mover no Gilmão Eu digo porque sou fã com muita simplicidade Tô vendo aqui em São Francisco a imagem na verdade Se aonde tem gente boa, o poeta de Alagoa Vem cantar a sua vontade Eu vim matar essa mãe de cada vez mais consciente Pra fazer desse um ligado Pra vocês a querem um presente E rezar para o divino fardo Para proteger a gente São Francisco em nossa frente Vai lhe dando a proteção Se o ego ao lado tem algo Tão na organização Tem Zélia, Silvia, Daílcio Alanda sem compromisso E Benício é do coração Eu vou no papel Completo a organização Com Wilde e com Gabriel E aonde tem gente boa Eu não faço ver essa toa Canto porque sou fiel Não vou manchar meu papel Cadê o rei mais verdadeiro Eu vim aqui em cabelo Cantar pra meu companheiro E me alegro Você é minha camisa de vaqueiro A A A A A A A Tchau!